Rapaz, eu cheguei na oficina aqui agora, galera. Dá uma olhada, você tá no porco, que é descontrolado, fi. Olha aí, Thiagão, que surdo da época das... Olha lá, dá uma olhada. E esse chevet de carro de baiana, hein? Carro de baiana, fi, entendeu? Olha lá. Olha. Olha, cara. Carada, fi. Carada, fi. Carada, fi. Aí. Carada. Carada. É o Zach! Vai lá, Zach, só vem! Cadê o jacaré? Handful! 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 Aleu! Aleu! Cá que tá dentro sobreLOAD, E aí